Agora é hora de falar de comida, de boa comida. Seis restaurantes de Itatiba vão participar do Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. É uma competição organizada pela Secretaria de Turismo do Estado que vai eleger os melhores pratos da culinária paulista. Hum, que tal saborear um delicioso filé mignon à parmejana? Ou uma apetitosa tilápia empanada acompanhada de molho de cambuci? Bolinho de arroz com parmesão ralado e cheiro verde também não ia mal, vai? E bolinho de galinha caipira com molho de goiaba e pimenta tabasco? É, só de olhar já dá água na boca, né? E todos esses sugestivos pratos podem ser encontrados aqui, em Itatiba. E eles vão representar a cidade no Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. O evento é organizado pela Secretaria de Turismo do Estado. Esta é a terceira edição. A competição é dividida em 15 regiões. Nós estamos na de Campinas, com outras 87 cidades. Na primeira etapa, os candidatos inscritos através do site são avaliados por especialistas. O julgamento é feito com base na receita, na foto e na história do prato. 10 são selecionados para participar da segunda fase, que na nossa região acontece no dia 30 de junho, em Jundiaí. Lá os pratos serão experimentados pelos jurados e pelo público, que também pode votar. Os quatro melhores vão para a final, disputada em novembro, na capital, e conquistam um espaço no Guia Oficial de Receitas Sabores de São Paulo. Mas para um prato fazer sucesso e ir longe no festival, não basta apenas ser apetitoso e ter um bom visual. É necessário haver plena identidade cultural com a região onde ele é preparado. Os ingredientes também precisam ser típicos do local. E esta combinação tem que gerar um atrativo turístico, causar uma espécie de frisson gastronômico. E os nossos representantes estão apostando nisso. O restaurante Recanto Colonial vai levar para o Festival Carrochefe da Casa, filé mignon à parmegiana. Uma receita que veio da Itália com o seu Adelino Palma em 1947, e que foi passando de geração em geração, até chegar à Elaine. Nós somos já a terceira geração da família de Palma, e o segredinho básico está nesse molho, que é bem tradicional nosso mesmo. Esse segredo você não pode contar? Ah, e aí não, eu posso contar que é de tomate, é base de tomate. O restaurante Cambuci vai apostar na fruta que dá origem ao seu nome para surpreender os jurados. O molho, feito com o fruto típico da Mata Atlântica, acompanha o filé de tilápia empanado. Uma receita desenvolvida pela dona Esther há mais de cinco anos. Eu tinha uma criação de tilápia em tanque rede. E como eu tinha a fartura do peixe e no meu quintal tinha um pé de Cambuci, fiz alguns testes e achei que casou-se muito bem a acidez da fruta do Cambuci com o gosto delicado do filé da tilápia criado em tanque rede. Os restaurantes rurais também vão participar. E aí o gostinho caipira não pode ficar de fora. A fazendinha Cheiro de Mato quer mostrar para o estado todo o bolinho de arroz com parmesão e cheiro verde. Receita italiana que veio no navio com os avós de dona Tomires. A gente sempre junto com a família, com vó, com bisavó até, né? Aí vai aprendendo, né? Vai fazer o que elas faziam, né? Agora sou eu, né? Agora tá comigo. Vai dando sequência, olhando e fazendo. Vai dando sequência, é. Já vou passar para os próximos também porque não pode acabar, né? Sandra, chefe de cozinha do restaurante Fazenda das Oliveiras, desenvolveu um prato especial para o festival. É o Bolinho do Barão. O prato feito com galinha caipira acompanhado de um molho de goiaba com pimenta tabasco, recebeu esse nome por causa da história da fazenda, que foi propriedade de um barão do café no século XVIII. A ideia era utilizar alguma coisa típica da região e uma fruta típica também. Como nós trabalhamos com a galinha caipira no restaurante, então eu pensei em utilizar a galinha caipira, fazer um croquete de galinha caipira e utilizando uma fruta. Esse foi o maior desafio, porque nós temos o caqui como fruta da cidade e temos a goiaba. Então, como o caqui, nós já perdemos a época do caqui, sobrou a goiaba. Quatro candidatos sonhando com quatro vagas, com a possibilidade de fazer o seu prato, se tornar conhecido e consumido em todo o estado de São Paulo. Itatiba tem uma cozinha e restaurantes e pratos específicos que os itatibenses apreciam e os turistas mais ainda. Inscrever os pratos, os restaurantes se inscrevendo, fazendo parte desse concurso, que é um festival gastronômico do estado, nós estaremos então marcando muito mais o nome da cidade no roteiro gastronômico de São Paulo e para que a gente consiga cada vez mais receber os turistas. Os restaurantes Seu Clóvis, Morro Azul e o chefe Eduardo Beltrame também vão participar do festival.